ONG CPMA, Organização Não-Governamental, Centro Profissionalizante Mão Amiga Neste vídeo, eu vou estar mostrando uma das outras opções para podermos estar sacando a EUPIS. A ferramenta de saque original, ela é alemã, extremamente cara, isso aqui é um jeitinho que nós fizemos, que consegue, consegue-se retirar a EUPIS sem riscar, sem danificar, na mesma situação. Você compra um alicate de pressão, você pode observar que ele é todo serrilhado, ele é dentado, né? A parte interna dela, deixa eu iluminar melhor... Pode-se observar que esta parte aqui, interior, é cheia de dentes. Então o que você faz? compra-se uma lima chata e uma meia cana, que é aquela que é meia lua. A minha acabou quebrando, joguei fora, tenho que comprar outra. Prende-se na morsa e retira-se todos aqueles dentes. Está vendo? Está lisinho dos dois lados. Você pode também aqui, ó, tirar essa parte, né? Deixar ela redonda, de acordo com o tamanho da tua ótica. Como você tem o controle aqui de abertura e fechamento, você tem uma única ferramenta para vários tipos de saque de EUPIS. Esta é uma das opções que você poderá ter. E aí E aí E aí E aí